Das tantas palavras que ganharam força nesse mundo, né, que a gente tá enfrentando essa pandemia, restrições, aglomeração, tratamento, tem uma que tem que ter destaque, superação. Com certeza, né? Concorda? Ultrapassar as dificuldades desse momento, que nunca ninguém viveu, demanda uma capacidade de reinvenção extraordinária. De olhar pra trás mesmo, pra valer, né, olhar pra dentro de nós mesmos, pra encontrarmos formas de superar. E histórias como essa estão por aí. A gente vai conhecer algumas agora. Quem vê a Gisele assim, com tanta desenvoltura na cozinha, imagina que ela faz isso a vida toda. Mas a nova profissão de cozinheira tem menos de dois anos. Antes, ela era cabeleireira. Ela gostava do que fazia, mas sentia que faltava algo. Depois de 25 anos trabalhando naquilo, que eu comecei a me questionar. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que vai me fazer vibrar, que vai me fazer ir com prazer, né? Eu vi numa entrevista alguém perguntando assim, ah, como é que eu vou saber um dom que eu tenha, porque pra fazer alguma coisa que eu amo, eu tenho que ter o dom daquilo. Aí a pessoa falou, se pergunta pra você mesmo, o que que você tem que as pessoas dizem, nossa, você faz isso muito bem. Você devia fazer isso profissionalmente. E aí a resposta veio, cozinhar. Foi aí que ela resgatou a paixão pela culinária. Começou a fazer marmitas para vender no sul da ilha. Tudo estava dando certo, até que veio a pandemia. Nesse período, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu pensei, como que eu posso ajudar as pessoas? O que eu podia fazer para ajudar as pessoas? E que isso, de alguma forma, me ajudasse também no meu empreendimento. Ela seguiu em frente, teve uma ideia e avançou. Em um ano de pandemia, ela ofereceu 4.500 marmitas sociais, que foram pagas com doações da comunidade. Deu até para equipar a cozinha. E os pedidos só crescem. Histórias, como a de Gisele, são cada vez mais frequentes na pandemia. São pessoas que se questionaram, que ressignificaram as circunstâncias, que construíram um novo caminho e que se realizaram. Foi em busca de propósito que Renata começou um negócio do zero na pandemia. A rotina de trabalho em casa, ela intensificou de uma maneira que não era saudável, mas, para mim, emocionalmente. E eu decidi pedir demissão, eu pedi desligamento naquela época. E apesar de ter muita certeza do que eu fiz, depois dessa decisão, eu precisei repensar toda a minha questão financeira. Fiquei preocupada com isso, busquei alternativas para poder manter o nosso financeiro. Renata sentiu a necessidade de parar para se reencontrar, mas não podia ficar sem renda. Então, ela resgatou um sonho antigo, a arte, e passou a criar produtos que carregam mensagens de apoio e esperança. Os produtos que nós estamos desenvolvendo, eles começaram a levar esperança para os outros, né? Os nossos clientes, eles sempre acabam se tornando parceiros, amigos. A recompensa chega todos os dias. Quando a gente leva o bem para o próximo, quando a gente tem boa intenção no que a gente faz, o que a gente recebe de volta é muito maior. Não tem preço que pague o prazer de fazer algo que te faz vibrar, que te faz encher o olho de brilho, de amor. A gente tem medo, é natural, é insegurança, é natural de fazer uma mudança. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo. Tenta!